Sejam bem-vindos para nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Acusação de crime grave. Funkero Adriano Tirannin acusa Vales Capopozuda. Vales Capopozuda está envolvida em uma briga na justiça com outro artista do universo do funk. Isso porque Adriano Tirannin, conhecido como MC Chatinho, foi à justiça acusar a cantora de plágio. De acordo com informações do colunista Anselmo Gois, do jornal O Globo, Chatinho também está processando o marido de Valesca, Leandro Castro, e a gravadora Link Recordes, alegando que as músicas Tô Que Tô Pegando Fogo e Late Que Eu Tô Passando são da autoria dele. O caso está na sétima vara empresarial do Rio de Janeiro e em 60 dias, um perito judicial apresentará um laudo sobre os funks. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.